Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Melon Playground, galera, que é basicamente um People Playground, só que de celular. Recomendação dos inscritos nos comentários, estou aqui para testar, porque é de graça e você pode baixar. Se você tem vontade de jogar People Playground e não tem como comprar no PC, você pode jogar de graça aqui no celular, que é basicamente a mesma coisa, só que, como vocês podem ver, é um melão, é um Doom melão, exatamente. Então, bora da Play e vamos lá escolher um mapa, tem muitos mapas já, isso é bem legal, que eu não conheci o game e já vi que tem bastante mapa de teste já, dá pra ver que o jogo aí tá já bem desenvolvido, né? Bom, vamos lá, galera, meus primeiros testes, tá? Eu não fiz testes antes, vamos aqui puxar o melão, boa! Tá, se eu apertar aqui em cima, ah, eu consigo mudar a posição do melão, beleza. Aqui nós temos, ah, olha só, é aqui que começa a brincadeira, galera, nós temos ataques de corpo a corpo e ataques de longa distância também, que é todas as armas, nossa, de energia. Bora, bom, é só arrastar, vamos nessa, eu quero colocar na mão de alguém. Eita, peraí, peraí, eita, não era pra ter acontecido isso, que pena, mas aconteceu dessa vez. Deixa eu ver aqui, pra rotacionar ele, eu posso segurar assim, eu posso pausar ele também. Levanta, amigo, você tá meio limpa, dá pra limpar tudo e dá pra limpar tudo que tá vivo, né? Ou não, nem tudo pode tá vivo ali. Mas bom, primeiro eu quero saber como que eu coloco na mão dele. Então, vamos pausar o tempo, é, eu não quero atirar, eu quero encaixar na... Ah, dá pra puxar a mão dele, nossa, igualzinho, galera, dá pra puxar na mão dele, só que isso pausado, é difícil de fazer. Então, eu não posso... Não, peraí, tem que ser do outro lado, aí, boa. Deixa eu dar play, porque eu vi que ele ia atacar, né? Deixa eu limpar tudo, por quê? Eu não quero testar aquilo, aquilo lá é uma crossbow. Eu quero testar esse Energia Blaster aqui. Então, o que nós fazemos? Nós puxamos a mão dele. Aí, ó, podemos ligar agora, dá pra linkar aqui, né? Ah, ele fica próximo, ele já linka. Beleza, o que mais nós temos aqui? Temos granada, stick bomb, C4, push, animal trap? Ah, olha só. Vamos lá. Ah, não é que prendeu mesmo? Mas eu não sou normal, eu sou um melão. E agora, nós temos aqui ácido e mortalidade. Vamos ver agora, como que eu vou encaixar? Este é o problema, né? Este é o grande problema. Como que eu vou... É meio difícil encaixar aqui, né, no celular, porque eu tô acostumado a mais o mouse e teclado. Aqui é meio complicado. Não consegui, ó. Encaixou. Aí, ele tá... Nossa, ele tá virando caveira. Então, dentro de um melão, há ossos. Olha isso. Há ossos mesmo. Caramba, que loucura. As injeções, até aqui, como no People Playground, é loucura, né? Olha só, nós temos equipamentos. Oh, ele vai virar o goldenote, galera. É só encaixar, perfeito. Bom, temos aqui a armadura pesada pra equipar. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem outras roupas também que a gente... Se a gente quiser equipar, nós podemos, mas eu vou precisar de um outro. Então, vai ser uma armadura pesada contra uma armadura leve. Esse daqui vai ficar já mais estiloso. A botinha. Vamos colocar a calça, a camiseta e o bonezinho, né? Humilde, bem humilde ele. E agora a gente vai fazer uma luta incrível. Bom, aqui nós temos também algumas curiosidades, como mesa, cadeiras. Tem também peso, tem roda, barril e caixa. Então, vamos colocar uma caixa aqui no meio, porque eles estão jogando truco. Esse é o desafio aqui hoje. Eles estão jogando truco. Aqui do lado também, como vocês podem ver, parece que tem algumas linhas. Parece que tem como linkar ou, na verdade, ativar, né? Se eu tiver com isso daqui aqui, eu posso ativar, é isso? É isso mesmo. Caramba, olha isso. Essa armadura é boa pra caramba, galera. Tá, então, se eu puxar a mão dele, não aguento tão peso. Ou é por causa dessa caixa aqui, ó. Eu posso limpar essa caixa, né? Isso aqui deve ser uma borracha. Ah, é uma borracha. Então, ferramenta de borracha. Isso aqui pra ativar. Eu posso ficar apertando e ativando, quando eu quiser. Isso aqui pra movimentar, mas eu perdi o braço. Eu equipei o cara e ele perdeu o braço. E se eu colocar nele, imortalidade ou cura? Porque, né? Ele está ferido. Eu só não sei como rotaciono isso aqui ainda. Eu não faço ideia. Se você já jogou esse game aqui, conta pra mim aí. Porque, ó, eu pausei aqui, mas não sei rotacionar. Tem outras coisas aqui também. Não sei o que é isso também. Tem muitas curiosidades. Mas, bom, a injeção eu vou colocar assim, ó. Tá, era pra ser uma injeção de cura. E o cara simplesmente se partiu no meio. E se eu colocar, então, imortalidade? Apesar que não deve ter nada mais vivo, né? Está vivo? Está vivo? Pelo jeito, não. Então, vamos ver, galera, o quanto aguenta de peso essa armadura. Porque eu percebi que ela resistiu a um super ataque. Então, vamos ver. Nós temos aqui granadas. Vamos começar com push grenade. Tá. Vamos lá. Vamos ativar. Vai atacar, hein? Saiu. Eu esperava muito mais do que isso, né? Landmine. Está aqui. Tá. Eu não vou ativar ele, porque senão ele só vai explodir e vai acontecer nada. Então, eu estou aqui caminhando. Ih, caramba! Nossa, não fez nem esfeito. É muito bom isso aqui. E se eu colocar uma C4 na cabeça dele e fizer isso? Nossa, amigo. Você está que está, hein? Stick Boy. Tá. Vamos lá. E aí? Ativei. Tá. Nada faz cósseca. Essa daqui é a armadura perfeita. E se eu jogar coisas pesadas e tal? Porque nós temos aqui nas curiosidades. Então, deixa eu diminuir aqui o mapa. Nossa, está cheio de coisa aqui no mapa também. Vamos jogar um super peso. Vamos ver. Vai, mano. O negócio só... Ó. Pum. Cara, nada faz cósseca. Vamos jogar um melão. Ah, não. Pera. A gente vai ter que aumentar aqui a distância, galera. Vamos aumentar essa distância aqui. Olha lá. Pera que eu errei. Ah, olha só. Ah, meu amigo. Nada resiste ao melão. Olha que quebrou a armadura. Nossa senhora. Vamos limpar tudo. Limpa tudo que eu quero fazer de novo esse teste. Porque esta armadura é extremamente pesada. Só que tem o seguinte, ó. Um outro capacete mais pesado ainda. Então, nós vamos aqui na curiosidade. Jogamos um melão. Pera, eu vou parar o tempo. Olha só. Conseguimos parar o tempo bem na hora que bateu. O que você acha? Você acha que já era? Ou ele está vivo? Comenta aí. É, meu amigo. Ele perdeu a cabeça. Se você achou que ele estava vivo, você estava errado. Parece que o melão é brabo, hein? Vamos limpar tudo aqui. E limpar tudo aqui também. Então, assim. O teste de resistência contra o melão não tem como. Esta armadura não aguenta. Parece que nós temos aqui uma vestimenta mais leve, né? Ah, o que é isso? Ah, olha só. Várias vestimentas. Caneleira. E aqui a gente vai colocar uma botinha e uma calça, né? Para ele não ficar desse jeito. Vamos colocar aqui uma bota. E vamos colocar uma calça também. E a camiseta, né? Aí, a camiseta está estiloso, galera. Bom, agora vamos ver se ele aguenta um peso. Aguentou. Vamos ver se ele aguenta um copo. Aguenta. Copo, né? Um barril. Caixa. Nossa, isso é tudo... Isso é tudo leve. E o melão? Eu errei o melão e deixei ali certinho, ó. Incrível, né? Como eu deixei o barril... Ah, tá. Vou deixar... Lá em cima, galera. Lá em... Será que está certo isso? Eu acho que vai cair errado. Mas e a explosão? Tá, foi bem errado. É meio difícil acertar, né? A gente pode até mudar aqui pelo jeito. Vamos ver. Ah... Não entendi nada, mas é isso. Aqui. É, ele vai errar. Eu estou errando para jogar isso aqui. Opa! Será? Não, caramba! Ih, quebrou. Acertei ainda. Pensei que não ia acertar. Caramba, quando bate o melão, ele despedaça mesmo sem dó, galera. Pelo que eu vi aqui, tem aqueles cabos também que dá para a gente ligar uma coisa da outra. E aproveite passar energia e fazer o carro, por exemplo. Duas rodas, aí vem aqui e coloca isso aqui em cima. E daí a gente faz aqui a ligação. Será que é isso? Eu acho que é isso. Se eu puxar, eles vão rodar. Ih, pelo jeito não, hein? Até porque não tem energia aqui, né? Não tem um gerador de energia ainda. Então, se eu quisesse fazer um carro elétrico, eu não conseguiria. Mas talvez se eu colocar rodas no personagem, talvez dê certo. Linkar a roda no pé dele, será que dá? Fazer um melão automóvel? É, eu acho que não. Porque não tem como linkar nele, ó. Se desse para linkar nele, talvez seria interessante. Ou vamos ver, né? Se eu pausar aqui, eu consigo retirar as pernas dele. Como vocês podem ver aqui, ó. Vai, peraí. Por que está isso aqui? Eu não quero isso. Eu quero isso aqui, ó. Tá pronto, né? Agora está os dois aqui, ó. Olha, ó. Linkou de qualquer jeito, né? Os dois estão linkados, ó. É, agora não está mais. Ele está pausado. Por quê? Aquele ali está com aquele cabo que eu fixei. Mas é o cabo errado. Mas eu preciso aprender a fazer mais testes aqui, galera. Porque, como é a minha primeira vez, ó. A melhor coisa é atacar melão em cima de um dome de melão. Porque ele vem e arregaça, ó. Olha só como isso está certamente incrível. Vai bater muito incrível, ó. Peraí. Se não tem armadura, ele é resistente. Mas se está sem armadura e tal, ele é imortal? É isso? Olha isso. Caiu de longe. Ah, desmaiou. Agora ele está sem vida. Agora ele não tacou, não, ó. Descansou em cima do melão. Vai descansar em cima do melão aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse é o Milon Playground. Você pode baixar de graça no celular e jogar. Obrigado pela recomendação. E estou repassando para quem não conhecia e tinha vontade de jogar Pimbo Playground. Essa é uma opção de celular. O jogo é muito bom. Dá para fazer vários experimentos. Mas como foi aí uma introdução só para a gente conhecer juntos, eu ainda não sei fazer muitos. Mas daí, se você tiver dicas, deixa nos comentários, beleza? Muito obrigado por que assistiu. Vou ficar por aqui. Clicou no like, ajudou. Se inscreveu, ativou o sininho. Então eu sou amigo do canal. Até a próxima e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma